Jesus 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 Tô na ui, te aida, naro togue Jesus, aqui ganei da, aniga boca e aneto da Aqui a ben aite bai da, ania queitea, aqueite a iri Ani aqueitai, eitai do, naro togue Tô na ui, te aida, naro togue Jesus, aqui ganei da, aniga boca e aneto da Aqui a ben aite bai da, ania queitea, aqueite a iri Jesus, aqui ganei da, aniga boca e aneto da Aqui a ben aite bai da, ania queitea, aqueite a iri Ania queitea, eitai do, naro togue Tô na ui, te aida, naro togue Jesus, aqui ganei da, aniga boca e aneto da Aqui a ben aite bai da, ania queitea, aqueitea, aqueite a iri Ania queitea, eitai do, naro togue Tô na ui, te aida, ania queitea, ania queitea, ania queitea, aqueitea, a iri Jesus, a cura negra, a negra boca e a altura